Fala aí pessoal, beleza? Rondes Liria aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, hoje trazendo esse projeto aqui que é o CVEX CVEX tá com a campanha de primeiros usuários, né, os Eerly Adopter Ela pretende ser uma exchange aí, onde você vai fazer trade de cripto, commodities, derivativo Muita coisa aqui em um único projeto, tá? Eles estão com essa campanha aqui, galera, que se chama Campanha de primeiros usuários da CVEX, tá? Então a gente vai estar participando aí, pode ser que dê bom, pode ser que não dê Mas é coisa simples aqui de se fazer Então vamos participar, porque caso seja um bom projeto A gente já vai estar dentro e ninguém vai se lamentar de não ter participado, beleza? Então vamos lá, galera Vou deixar um link aí na descrição, tá? É um link de convite, então se você quiser apoiar o nosso canal aí Grato aqui por você ter apoiado a gente aí Utilizando sempre os links que a gente deixa na descrição dos vídeos, beleza? Daí você vai conectar a sua carteira aí, tá, galera? A carteira Web3 Ou você pode entrar com o e-mail também Mas eu aconselho que você entre com a sua carteira Web3 Que é mais simples, é só conectar Fazer a assinatura lá e pronto Você já vai estar logado, tá? E basicamente você vai entrar aqui Como se fosse um painel de afiliado aqui, tá? E aí você já vai entrar aqui com o score de 20 CISP Você vai rolar um pouquinho mais pra baixo aqui, ó E aqui tem uma campanha do Zile, tá? E aqui, ó Get it live testnet acesso Aqui, ó Você vai clicar aqui em Join Now Pra você entrar lá no Zile, na campanha deles Tá se qualificando aí pra ser um dos primeiros a ter acesso ao testnet deles, tá? E como eles estão selecionando aqui, galera Apenas aqui, ó É top 100, tá? Então se você entrar lá Você tem que botar pra fazer as tarefas lá dentro Pra você conseguir se ranquear no top 100 Então o top 100 terá acesso exclusivo ao testnet Então como eles estão selecionando muito bem esse testnet deles Pode ser que role uma recompensa bem interessante Uma outra coisa que você pode fazer aqui É fazer o claim, né? Do Rollies, do Discord Através da guild, tá? Você vai clicar aqui no claim Vai fazer aquele processo básico que a gente faz De ir lá na guild, conectar a carteira E resgatar aqui, né? O Rollies, tá? Lá através da guild E isso aqui vai mostrar pra você um selinho diferenciado lá dentro do Discord Pronto, mais uma das partes aqui Que, né? Que eu quero trazer nesse vídeo É essa aqui Essa campanha através da Task On Aqui, ó Campanha de primeiros usuários CVEX Vou deixar o link da CVEX E logo abaixo vou deixar o link aqui da Task On Direto pra essa task aqui Que a gente precisa realizar aqui Algumas tarefas bem simples até, tá? E aqui a gente vai seguir eles no Twitter, tá? A gente tem que conectar aqui, ó Nossa carteira Vamos entrar sempre com o Web3 Que é muito mais simples aqui, ó Só conectar a sua carteira Possivelmente vai solicitar aqui uma assinatura Ok E prontinho, ó Já estamos logados aqui dentro da conta da Task On E aqui a gente tem essa tarefa aqui, ó De seguir a CVEX no Twitter, tá? Vamos clicar aqui Vai abrir aqui aquele pop-up padrão, tá? A Task On, ela é semelhante ali à GAUX, tá, pessoal? Então, vocês já estão bem familiarizados com esse tipo de processo Pronto, voltamos aqui Retweetar Então, eu já fiz lá tudo, né? Então, ó Vincular e verificar Aqui você vai fazer a vinculação do teu Twitter Autoriza o aplicativo Autorização, ok E agora ele vai fazer a leitura, né? Se a gente fez ou não essas tarefas aqui Ó, ok Beleza? Então, já fizemos aí essa primeira etapa Essa aqui, ó Pra entrar no Telegram, tá? Então, a gente vai clicar aqui em cima do link aqui, ó CVEX Ele vem direto aqui pro grupo, tá? E você clica aqui, ó Entrar no grupo Aqui a gente faz a lincagem e a verificação, tá? Ok já também Aqui no Discord, mesma coisa Bom, galera Aqui deu um errozinho, tá? Aqui, ó Na verificação do Discord Deu erro Mas aí a gente tenta Depois, beleza? Aqui, ó Você clica Join Whitelist Só que você já entrou na lista Que foi o primeiro passo que a gente fez ali atrás Quando você já gerou esse dashboard aqui Você já tá na lista de espera da CVEX, tá? Você vai clicar aqui, ó Join Whitelist E basicamente, né? E vai abrir a mesma página lá que você usou Pra entrar na sua conta Então, essa aqui você pode ignorar Inclusive, ela nem tem verificação Mas aí você dá um clique aqui só pra validar ela, beleza? Aqui você tem um Proof of Work, tá? E aqui, ó Basicamente, você vai entrar lá no CVEX Entrar na Whitelist Que é o que a gente já fez ali inicialmente Tá? E aí, você vai tirar um print dessa área aqui, ó Especificamente dessa área aqui, ó Tá? Porque eles querem ter acesso a esse código seu aqui Pra ele saber que Você que fez essa tarefa lá É a mesma pessoa que tá na lista de espera aqui Então, basicamente O que você vai fazer Pegar aí seu programinha de print Tá? Vai fazer isso aqui, ó Tirar um print Tá? Salvar aí no seu computador Daí você vai vir aqui na Task On Clicar aqui Selecionar esse print que você salvou ali no seu computador Tá? E mandar aqui Quando ele carregar aqui Você vai clicar aqui, ó Em Complete E pronto Você concluiu esse processo aqui De primeiros usuários, né? Os E-Line Adopters Dessa campanha aqui Da CVEX E assim a gente conclui a participação aí Em mais uma oportunidade De airdrop nesse mercado Coisa simples Não tem mais o que fazer depois disso aqui Obviamente Se você consegue indicar alguns usuários Pode fazer uso do seu link De indicação Que vai estar disponível pra vocês aqui Dentro desse dashboard Beleza? Se você não conseguir Fica aí só com a campanha Do E-Line Adopter Como primeiro usuário Então se rolar aqui Um despejo De tokens Via airdrop Você como primeiro usuário Deve estar elegível Para receber algumas unidades Tá bom? A gente fica de olho no projeto Segue as redes sociais E assim que tiver Alguma notícia Alguma atualização Sobre o projeto A gente compartilha Novamente Tá? Boa sorte pra nós galera E até o próximo vídeo Tchau, tchau